Eu acabei de chegar de uma viagem, é um absurdo o número de pessoas com máscara. E aí você diz assim, curiosamente você cutuca o ombro, porque sou infectologista. Vem cá, você está gripado? Não, eu estou com medo de adquirir coronavírus. Aí você vê que o indivíduo usa a máscara, aí ele toca em tudo e não está doente. E aí bota a mão na boca, tira a máscara porque incomoda, é desconfortável. Aí bota de novo. O tempo de uso, se a máscara ficou umedecida de tanto você conversar, ela tem que ser trocada. Então assim, tudo errado. Qual o papel hoje do Clidip, que é o Centro de Infusão e Vacinas? Somos uma clínica, a maior do DF, com o número de infectologistas. Nós somos seis infectologistas, em todos os dias da semana, com cobertura com médicos especializados.